Bom, esta é a última semana de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville. A ordem foi definida por sorteio, sorteio realizado com os representantes dos prefeituráveis. São oito minutos para o candidato apresentar as propostas e responder as perguntas da NDTV e também do portal ND+. Hoje recebemos Darcy de Matos do PSD, que tem como vice Rodrigo Fachini do PSDB. É a coligação Joinville agora. Darcy tem 58 anos, trabalhou na Fundação 25 de Julho e também na Fundamas. Foi eleito vereador em 2000 e 2004. Três vezes deputado estadual e atualmente deputado federal. Candidato, boa tarde. Bem-vindo ao Balanço Geral, primeiramente. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos os telespectadores da NDTV. Obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui para falar de Joinville, para falar da nossa cidade. Começando então das propostas, né, candidato? O senhor já chegou duas vezes ao segundo turno e não conseguiu ser eleito. Por que acha que agora será diferente para chegar ao cargo de prefeito de Joinville? Porque há um clima de mudança na cidade. A cidade está abandonada, devastada, desde o centro até os bairros. Eu estou, como a população também, indignado com a gestão atual. Pessoas morrendo na fila do SUS para fazer uma cirurgia, 10 mil crianças sem vaga na educação infantil, empresas indo embora de Joinville. Estamos perdendo emprego, perdendo renda. E eu tenho certeza que a população vai nos apoiar. Por quê? Porque nós temos mais experiência. Nós temos o melhor time, junto com o Rodrigo Coelho. Nós temos relacionamento. Eu tenho relacionamento em Florianópolis, em Brasília. Trabalhei com o presidente, conheço os ministros, sou amigo dos senadores, dos deputados federais. E esse relacionamento vai fazer com que eu traga mais recursos para investir em Joinville. Bom, sobre o seu plano de governo, candidato, ele cita a construção de uma UPA na região oeste da cidade. Mas a gente sabe que o orçamento é limitado, né? O senhor já sabe de onde vem o recurso para essa obra? Do Ministério da Saúde em Brasília. Eu tenho as portas abertas. A Zona Oeste, ou seja, Nova Brasília, Morro do Meio e Vila Nova, é a única região que não tem a cobertura de uma UPA, de um PA. É fundamental. Isso custa em torno de 3 milhões e meio um PA equipado. Eu vou buscar esse dinheiro no Ministério da Saúde em Brasília. Eu conheço os técnicos, eu tenho amizade com o ministro e nós vamos fazer essa obra. Não adianta o prefeito ficar no gabinete dizendo, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Tem que ter projeto, tem que ter equipe, tem que ter atitude, tem que sair do gabinete e ir para Florianópolis, ir à Brasília, ir para os bairros buscar recursos. Ainda sobre o plano de governo, falando sobre saúde também, o senhor fala em ampliar os leitos de internação, UTI no Hospital São José. O candidato saberia dizer hoje quantos leitos a unidade disponibiliza atualmente? O São José tem, eles ampliaram, me parece que, 250 leitos, mas a gestão ampliou os leitos, poucos leitos. Eu não vou sossegar enquanto não passar a folha do São José para o governo do Estado. É um absurdo, é um desrespeito com a cidade de Joinville. Nós atendemos 30% do regional e nós temos que tirar 20 milhões do caixa por mês para pagar a folha. Florianópolis, a capital, não tem hospital municipal. Por isso é que a saúde vai bem em Florianópolis. Então, nós somos a nossa cidade. Essa questão dos leitos para internação são 276 e para UTI, somando as de Covid, esse ano, enfim, UTI geral, são 55. Mas é muito pouco. A gestão atual fez muito pouco pelo Hospital São José, no meu entendimento. Eu mandei dinheiro para a saúde, quando fui deputado estadual, 14 milhões para o São José. Agora mandei 6,5 milhões da saúde para Joinville. Tenho feito a minha parte, mas a gestão poderia ter feito mais. Bom, vamos a mais uma perguntão, candidato. Se eu falo em reduzir o número de comissionados, não terá cobrança de cargos pelos partidos aliados? Os partidos, eu já avisei, não tenho compromisso nenhum com o partido. O compromisso é de fazer uma boa gestão. Então, nós vamos cortar 70% das secretarias, ou seja, de 23 vai ficar 7 secretarias, 7 supersecretários. E nós vamos derrubar a parede do gabinete para fazer como as grandes empresas do Brasil e do mundo fazem. Vamos trabalhar junto, o prefeito com o vice-prefeito, com os secretários para quê? Para ter agilidade, para conversar o tempo todo, para que as coisas andem mais rapidamente. E vamos cortar 250 cargos comissionados. Hoje está um absurdo. Hoje tem vereador que tem 30 cargos na prefeitura. O que tem emprego? Tem que ir para recursos humanos, não para ir na prefeitura colocar amigo, cabo eleitoral. Pelo sorteio, a pergunta é pelo Atos hoje. Então, nós vamos acompanhar agora a pergunta, candidato, aí na tela. É da Rose. Caso seja eleito, terá concurso público? Olha, eu tenho o desejo de realizar concurso público para a área da saúde e para a educação. Para atividade de meio, não. Não há necessidade. Então, mas eu não posso afirmar aqui que vou fazer, porque eu preciso conhecer o caixa da prefeitura. O que eu sei é que a prefeitura está devendo 350 milhões de reais para o fundo de previdência, dois servidores. Não conheço as contas, mas eu tenho essa ideia, uma ideia simpática e, no meu entendimento, há a necessidade do concurso. Vamos agora à pergunta do portal ND+. Boa tarde, candidato, Raquel do portal ND+. O senhor fala, na área de lazer, em construir um teatro para a cidade e também um grande parque. De onde virão os recursos? O senhor acredita que só as parcerias público-privadas serão suficientes? Claro que serão. Claro que serão. Eu conheço profundamente as PPPs que iniciaram no Reino Unido e vieram para o Brasil por Minas Gerais. O Carito fez isso com a Espovilha, estava podre, estava caindo, estava interditado. Ele fez uma PPP, uma empresa, investiu lá 20 milhões e hoje a cidade utiliza para fazer os grandes eventos. É isso que eu vou fazer. Não só o teatro, que a atual gestão falou e não fez. Vamos reconstruir a cidadela, que é fundamental. Nós vamos fazer, reconstruir, urbanizar todo o centro de Joinville, fazer o centro novo através de uma PPP, tirando os ônibus do centro. Terminal central. O terminal central sai do centro. O centro é horrível, está devastado e vamos urbanizar o centro e fazer um grande mercado municipal naquele local, como Belo Horizonte está fazendo. Através de uma PPP, estão fazendo o mercado municipal sem gastar um tostão. Agora precisa o quê? Atitude, experiência e uma equipe competente. Bom, para falar então de economia, ela começa a dar sinais de recuperação, só que alguns setores ainda enfrentam dificuldades. Como vai funcionar o plano de combate à recessão econômica pós-pandemia? Primeiro, é preciso destravar a cidade. A van foi embora. Nós poderíamos ter mais três lojas, mas não emprego. As empresas estão indo embora para Araquari. O licenciamento não sai. O alvará de construção não anda. A cidade está travada. Se lá em Araquari funciona, Jaraguá, Garuva, por que aqui não funciona? Isso não tem custo. Isso é atitude. Isso é equipe. Claro, nós estamos no quarto presidente da Sama. Quer dizer, é um técnico de carreira que é concursado como agente administrativo. Tem que colocar gente competente da área, sabe? Que tem experiência. Porque realmente nós estamos perdendo renda, perdendo emprego num momento crucial. Nós vamos dar uma atenção especial para quem gera emprego e para quem gera renda para o município. Duplicações na área urbana. Rapidinho dá para responder entre as obras previstas, trechos na Zona Sul. Essas promessas do plano de governo realmente podem sair do papel? As obras da Zona Sul, as pontes estão no PAC. Eu vou fazer, vou realizar. Agora vamos duplicar o Otocar, vamos fazer a Jaceguay com recursos das minhas emendas, do Rodrigo Coelho e do deputado federal Altair Guidi. Agora, a duplicação da dona Francisca, 100 milhões. 30 segundos finais para suas considerações, porque o eleitor merece dar o voto a você. Isso, a duplicação da dona Francisca. Essa eu não vou assumir, porque eu não quero incorrer no erro ou na mentira da Ponta e o Ademar Garcia, que prometeram oito anos e ela não existe. Bom, eu quero ser prefeito, eu vou ser prefeito para reconstruir a cidade, para atender as pessoas, para fazer uma gestão com abertura, uma gestão com diálogo, uma gestão mais humana e, principalmente, que ofereça oportunidade a todos os jovem vilenses. Obrigada, candidato. Ótima tarde. Obrigada.